Olá pessoal, tudo beleza? José Antônio Lopes aqui, vou trazer uma dica aqui rápida para vocês, terminando aqui esse escritório aqui e veio de improviso aí, colar umas peças na parede para não estar encostando aí essas cadeiras, entendeu? Aqui tem muita cadeira aqui ó, e a gente bolou aqui uma ideia para não ficar encostando na parede, então a gente cortou aqui umas peças, pode ver que tem peças grandes e pequenas para variar, aí eu vim colocando elas, eu fui cortando umas peças aí, colocando de calço, tá vendo aí? Colando, colando uma a uma, até chegar lá no finalzinho da parede. A ideia é para quando a pessoa puxar a cadeira aqui e encostar, encoste no MDF e não na parede. Então para não colocar uma peça só para ficar assim uma coisa diferenciada, a gente decidiu colocar assim. Veja aí, eu utilizei aqui pessoal apenas isso aqui ó, essa cola aqui ó, tá vendo aí? E martelinho de borracha para estar batendo e peguei as medidas e cortei nas serras aí, essas peças para estar encostando aí, é para receber essas outras que estão coladas aí na parede. É uma dica rapidinha aí né, espero que você tenha esse problema aí, que as suas cadeiras encostem aí nas paredes aí, ou estejam encostando nas paredes, no seu escritório. É uma dica rápida, você pode até comprar esse MDF cortado, fitado e colar aí, já vai resolver um problemão. Essa cola seca bem rápido pessoal, veja que aqui ó, já tá tudo seco, tá vendo aí? Rapidinho secou, já tirei e vou tá tirando as outras ali daqui a pouco, mas só para mostrar para vocês aí mesmo. Espero que você tenha gostado dessa dica, peço para que você se inscreva no canal se não for inscrito. Não esqueça de deixar o seu joinha e de visitar também o blog marcenariadehoje.com, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você estar acompanhando aí as dicas do blog também. você pode ver aqui que tá parecido com o painel aí da parede que a gente colocou uma peça perto da outra aí também, beleza?